Aí eu trouxe para o Giovanni Verde. Aí o pessoal da Academia de Letras. Eu sou doido. A minha amada é grande. Esse é o Giovanni que andou pesquisando. Não, ele também. Eu já faço isso há muito tempo. Já há muitos anos que ele faz. Aí eles se encontraram com... Eu tenho uma vez em CD e DVD. Eu pensei que fosse a Joyce que fazia. Passou para ela. Foi a minha adi e Tia Zé. E pediu o papel na mudança. Tia Zé e a Leonora, é isso? É. Foi a última. Embora. Não é fácil não. Foi a última acho. Não. Não passei lá uma vez. Eu conheci. Já estava bem mal. Não me conheceu. Não. O meu bisavô é... Primo... Irmão do... Do pai do João Amado. É o João Amado que eu gosto. O bisavô é... Ana Joaquina Pombinha... É por cheiro que eu gosto de escrever. É sua trisavó, né? Criavó. 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 E ela era irmã do avô de João Amado. Criavó. Então são... Primos. É. Aqui eu conheci João Amado. Conheci a mulher dele. Eu lá. E agora tudo fez uma foto. A gente ia lá. Eu tinha lá. Eu tinha lá. É. É. Depois ele separou dela. Casou com ele? Casou. Não. Não. Só o pai do Jorge. Ah, Jorge. É, João. É, João. É, João. A mãe de Jorge. É, João. É, João. É, João. É, João. É, João. Ele esteve lá. Passou uns dias com a gente.